Os chapéus de palha são um bando bastante unido e harmônico. Eles se dão tão bem que parecem estar juntos desde a infância, e não só um pouco mais de dois anos. Mas até eles já tiveram desentendimentos entre si, que resultaram em batalhas bastante tristes. Nesse vídeo nós vamos ver todas essas batalhas, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Zoro vs. Sanji, começando por uma das batalhas mais icônicas de One Piece, que nem uma batalha triste, mas entra na batalha entre os Mugiwaras, temos Zoro vs. Sanji. Que Zoro e Sanji nunca se entenderam e nunca se entenderam, é uma coisa que a gente sabe muito bem, mas desde que eles se conheceram, um não foi com a cara do outro, e isso resulta em diversas batalhas ferozes entre os dois até hoje. Batalhas essas que na maioria dos casos dá empate, ou é interrompida por um tapão do juiz que manda cada um para um canto. Dentre todos os desentendimentos e batalhas entre os dois, uma que se destaca é a que aconteceu recentemente no anime. Depois que o Sanji passou por uma modificação genética e pensou que perderia todas as suas emoções, se tornando uma máquina de matar que poderia até fazer mal para os seus amigos, ligou para o Zoro e declarou que se depois da batalha contra os piratas das feras ele não for mais o mesmo, é para o Zoro dar um fim nele. Pedido que o Zoro prontamente aceita e até anseia por isso. Depois de toda a batalha e vitória dos Mugiwaras, o Zoro lembra da promessa com o Sanji e declara que voltou do inferno só para cumprir essa promessa. E uma batalha entre os dois se inicia mais uma vez, onde a Toei até fez uma zoeira, fazendo os dois lutarem usando seus novos poderes. Mas tudo isso não passa de uma zoeira mesmo, eles não usaram seus poderes mais fortes e nem estavam lutando a sério, como essa batalha também não teve um vencedor. Luffy vs Zoro Outra batalha que também aconteceu e foi uma batalha feroz foi Zoro vs Luffy, porque os dois já lutaram no sério. Para quem não se lembra, essa batalha aconteceu quando os Mugiwaras estavam em Whisky Peak, uma cidade feita para atrair piratas novatos e roubar todos os seus pertences logo no começo da sua jornada. Os Mugiwaras caíram nessa armadilha, mas o Luffy não sabia nada disso. Depois de comer e beber como um tonto, até que vira uma bola de boliche, ele dormiu enquanto o Zoro macetava todos os bandidos da Baroque Work sozinho. Mas quando o Luffy acordou e viu o que tinha acontecido com as nobres pessoas que lhe deram comida, ele ficou pistolaço. Ainda mais depois de descobrir que foi o Zoro que fez aquilo sendo muito mal agradecido. Mesmo que o Zoro tentasse explicar toda a situação, o Luffy não deu tempo para isso e já foi para cima dele com tudo. O Luffy estava tão sério que o Zoro percebeu que ele estava atacando para matar. No meio disso tudo, o Mister 5 e a Miss Valentine tentaram matar a Vivi, mas acabaram sendo massacrados no meio da batalha dos dois. Sem mais interrupções, quando o Luffy e o Zoro iriam lutar a sério, a Nami aparece e acaba com os dois. Até que o mal-entendido foi resolvido e o Luffy percebeu que só ele ficaria pistola ao ponto de atacar alguém por não ter sua comida preferida em uma festa. Além dessa batalha, existe outra que podemos mencionar entre os dois. Mas essa batalha é filler, o que significa que não faz parte da história oficial de One Piece. Nela, o Zoro acaba sendo enfeitiçado por um cavalo marinho e vai com tudo para cima dos seus companheiros. O Luffy então resolve conter o Zoro e fica para trás lutando contra ele. E aqui aquele negócio, como ele já sabia a força do Zoro, tinha que corresponder atacando com uma força parecida. Ou seja, tinha que atacar para matar. Depois de uma batalha feroz, o Zoro finalmente acerta um golpe no Luffy que deixa uma cicatriz em forma de X no seu peito. Uma que geralmente é confundida com a cicatriz em X que o Luffy vai ganhar mais tarde na história. Mas como eu falei no início, essa batalha não faz parte da história principal. E não é assim que o Luffy ganha sua cicatriz em forma de X oficial. Mas antes que algo pior pudesse acontecer, o Zoro recobra sua memória e a batalha entre eles é interrompida mais uma vez, sem a gente saber quem foi que ganhou. Mas a gente tem uma noção de que Zoro e Luffy estão próximos em nível de poder. Luffy vs Usopp. Depois que o Luffy descobre que o Gwing Mary não tem mais conserto, ele decide que o bando vai se separar dele ali mesmo em Water 7. Mas Usopp se recusa a aceitar o fato de que o Mary não vai mais ser o navio do bando, já que pra ele o Mary era mais que um navio. Era um dos companheiros do bando ferido que seria deixado pra trás. E mesmo sabendo que tudo isso era verdade, já que o próprio Mary falou pra ele, Usopp se recusava a aceitar o fato. Então discutiu e não aceitou as ordens do seu capitão até o final. Algo que deixou o Luffy tão pistola que chegou ao ponto de quase mandar o Usopp sair do bando, se não tivesse feliz. Só não falou porque o Sanji interrompeu com uma bicuda pro Luffy parar de falar a Amy. Mas essa era uma das coisas que o Usopp já pensava há muito tempo. Por ser fraco, ele não se via junto do Luffy quando ele viesse tornar o rei dos piratas. Então a partir desse momento, ele deixa o bando dos chapéus de palhas. Mas ainda assim, desafia o Luffy pra um duelo valendo o Going Mary, já que esse é o navio do bando. Às 10 da noite, a batalha finalmente se inicia. O Usopp começa com a sua melhor arma, as mentiras. Então engana o Luffy pra acertar uma sequência ininterrupta de ataques que são bastante efetivos contra o Luffy, já que ele é de borracha. Pra então explodir toda a área com gás e deixar o seu ex-capitão estirado no chão. Quando o Luffy se levanta, o Usopp ainda mantém sua superioridade na batalha por ter se preparado muito bem contra todas as técnicas e golpes do Luffy. Mesmo assim, nenhum dos seus golpes foram efetivos pra matar o Luffy. E o Usopp já sabia disso. Depois de usar um impacto ideal e devolver toda a força de uma bazuca do Luffy, o Usopp cai de joelhos. Mas o Luffy ainda se mantém de pé. Lembrando de diversos momentos felizes e importantes entre eles, o Luffy prepara seu golpe final. Então acerta um soquinho cheio no estômago do Usopp e vence o duelo. Com o Usopp no chão, o Luffy cai de joelhos e declara que ele já sabia que não poderia vencer desde o começo. Então pega seu chapéu e sai caminhando, enquanto diz que o Going Merry é dele, já que o bando vai seguir em frente em um novo navio. Enquanto lembra das aventuras, promessas e momentos juntos, o Luffy declara que foi divertido enquanto caminha em direção ao navio. Mas quando finalmente chega lá, declara que não é nada fácil. Mas o Zoro retruca dizendo que ele tem que aguentar, porque isso é ser capitão. Se ele não conseguir suportar, em quem eles confiarão em um momento crítico? Enquanto o Zoro declara que todos recolham as coisas do navio, porque eles nunca mais voltarão pra ele, o Luffy cai em lágrimas junto da Nami, Chopper e o próprio Usopp, em uma das batalhas mais tristes de One Piece. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Esse é o canal Histórias OP, meu nome é Lucas, e se você está gostando desse vídeo, vai gostar de vários outros falando sobre os Mugiwaras que já tem aqui no canal. Pra assistir, eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Luffy vs Frank Depois que o Frank e seus capangas roubaram parte do dinheiro do conserto do Going Merry e espancaram o Usopp duas vezes, o Luffy e os Mugiwaras foram até sua base pra se vingar. Depois de acabar com toda a Frank Family e destruir a sua base, os Mugiwaras ainda assim queriam encontrar o Frank em pessoa pra vingança estar completa. Mas ao mesmo tempo, o Frank queria encontrar e se vingar dos Mugiwaras pelo que eles fizeram com seus companheiros. Na Doka 1, finalmente esses dois se encontram e tem um embate feroz. A batalha começa com a ofensiva do Frank cuspindo fogo em direção ao Luffy, mas depois pulando no mar e destruindo sua jangada. Como o Luffy não conhece seus poderes, mas o Frank conhece os seus, ele tem a vantagem. Então acerta inúmeros golpes no Luffy até que finalmente revela-se um Cyborg. Enquanto a batalha estava rolando a todo vapor, os dois acabam sendo atingidos por um ataque inesperado. Esses são os carpinteiros da Galeila que vieram atrás do Luffy pelo ataque contra o Iceberg. Então a batalha entre Luffy e Frank é interrompida aqui. Todos os carpinteiros vão pra cima do Luffy que quase não consegue se defender. Mas a batalha é interrompida de novo por um ataque gigantesco do Frank, que destrói toda a Doka 1 e dá a chance pra que o Luffy possa fugir com a Nami. Luffy vs Jimber. Luffy e Jimber já lutaram entre si, mas essa não foi uma batalha motivada por besteira. Mas sim uma batalha importante pra que o Luffy pudesse evoluir e se tornar uma pessoa melhor. Depois que seu irmão Ace morreu, o Luffy recobrou sua consciência e começou a destruir tudo em sua frente em Amazon Lily. Tudo isso por não conseguir proteger nada que era importante pra ele até esse momento. Ele tava sofrendo pela morte do seu irmão, e por isso estava descontando toda a sua raiva em seu próprio corpo. Como um grande amigo, o Jimber não poderia deixar ele fazer isso e colocar sua vida em risco. Mas como o Luffy queria ficar só, ameaçou acabar com o Jimber se ele ficasse ali. Então o Luffy ataca o Jimber com tudo, mas acaba sendo contido facilmente e arremessado no chão. Com isso o Luffy parou e o Jimber se sentou ao seu lado, mas só pra levar um mordidão. Então o Jimber agarra o Luffy pelo pescoço e dá um bom sermão nele. Ele declara que o Luffy perdeu a confiança de que podia fazer qualquer coisa, perdeu a confiança na sua força, e ainda perdeu seu irmão, que foi o seu guia nesses mares. Que agora, ele tá sendo engolido pela culpa e pelo remorso. Ele declara que tudo isso é doloroso agora, mas fala pro Luffy não ignorar o que ainda não perdeu. Aqui o Luffy finalmente cai na real, e percebe que ainda tem os seus companheiros, e que tem que voltar pra eles o mais rápido possível. Luffy vs Chopper Essa batalha é bastante engraçada, porque lá em Punk Hazard, o Lau trocou a personalidade dos Mugiwaras, o que acabou colocando o Frank dentro do corpo do Chopper. Em um determinado momento, os irmãos Cool Brothers, que são yetis gigantescos, eles raptam a Nami, que estava no corpo do Frank. Então os Mugiwaras iriam até eles, pra recuperar ela de volta. O Frank no corpo do Chopper queria ajudar, mas não conseguia se transformar. Então pediu a Rumble Ball pro Chopper, pra que ele pudesse se transformar num monstro gigante e ajudar. Mas depois que ele comeu a Rumble Ball, ele acabou se transformando num monster point e ficou descontrolado. Então começou a perseguir e atacar o Luffy de todas as formas. Quando eles chegam até os irmãos Cool Brothers, eles atacam os dois e vencem. Mas o Chopper ainda se mantém descontrolado, atacando tudo e todos à sua frente. Nesse momento, o Luffy resolve acabar com ele ali mesmo. Ele usa um Elefante Gun, que é um dos seus ataques mais fortes, e nocauteia o Chopper ou o Frank, o Frank que estava no corpo do Chopper. E essa batalha aqui foi bastante engraçada, ela não foi uma batalha séria, e o Luffy também não lutou a sério. Ele só meio que desmaiou o Chopper pra ele parar de confusão, e então a batalha se encerrou. Luffy vs Sanji. Eu poderia dizer que essa é a batalha mais triste dentre todas dessa lista, por isso de eu ter colocado ela no final desse vídeo. Mas também porque ela foi uma das últimas a acontecer, porque numa situação normal, essa batalha nunca aconteceria. Depois que o Sanji se sacrificou pelo bando, indo até sua terrível família pra se casar com uma das filhas da Big Mom, ele já tinha perdido as esperanças de que um dia poderia voltar e ser o cozinheiro do bando do Chopper de Palhas. Conformado com essa situação, ele só queria se casar logo e fazer sua futura esposa feliz. Mas pro seu espanto, seu inconsequente capitão invadiu o território de um dos Yonkos como se não fosse nada e foi até ele. Assustado, Sanji vê o Luffy saltar de longe até a carruagem da sua família pra dizer que veio buscar ele. Em meio ao discurso do Luffy, o Sanji pensa sobre seus momentos felizes no navio, como pode perder suas mãos, se ele decidir fugir, e até como seu verdadeiro pai Zeph pode morrer. Sua atitude após isso é meter um bicudão no Luffy, mandando ele pra longe. Então começa o seu discurso mandando todos irem embora, por serem marginais imundos do mar. Enquanto Luffy está no chão, ele declara que é um príncipe e pede desculpas por ter escondido isso até aquele momento. Ele diz que não é muito difícil escolher entre ficar vagabundando pelos mares e ter todas as riquezas possíveis sendo um príncipe. Enquanto ele fala, o Luffy não entende nada, mas o Sanji declara nunca mais voltar pro mar. Ele diz que toda a viagem deles até ali foi em vão, mas que com suas próprias mãos vai tirar o lixo pra fora de uma vez por todas. Só que o Luffy não acredita em nenhuma palavra do Sanji. O Sanji declara que nunca acreditou que um Zenin Gang que nem o Luffy poderia se tornar o rei dos piratas. Ele prepara seu Diably Jambi pra cravar suas palavras como verdade na cabeça do Luffy, atacando ele com tudo que tem. Mas mesmo avançando com tudo, o Luffy simplesmente se mantém parado e não revida. Ele recebe um bicudão bem no meio da cara e é mandado pra longe sem nem revidar. Mas ainda assim se mantém de pé e mesmo sangrando declara que não vai lutar contra o Sanji. Ele então manda o Luffy sair da sua frente, mas essa opção também não é válida. Então o Sanji acerta mais outro bicudão no Luffy que manda ele pra longe. Mas mais uma vez, o Luffy se mantém de pé. Aqui começa uma sessão de espancamento do Luffy. Enquanto o Sanji só batia, o Luffy só se mantinha parado sem revidar ou se defender. A Nami até grita que o Luffy está no seu limite por ter lutado a noite toda. Mas o Luffy manda ela ficar quieta, dizendo que por ele está tudo bem. Pra finalizar essa batalha, o Sanji usa um dos seus golpes mais fortes. Ele pega uma distância no céu, pra então lançar o seu concassê em cheio na cabeça do Luffy. Enquanto lembra do momento em que eles se conheceram. Com esse ataque, o Luffy fica desacordado e cai. Então a Nami vai até o Sanji e acerta um tapão bem dado na cara dele. Como desculpas por todo o transtorno. Mas antes que o Sanji e sua família pudessem continuar sua viagem, o Luffy se levanta e grita que o Sanji não vai estafar assim tão fácil dessa situação. Enquanto o Sanji chora, o Luffy grita que ele é um péssimo mentiroso. Ainda diz que isso nem é perto do suficiente pra fazer ele dar as costas a um amigo. Ainda declara que quanto mais o Sanji batia nele, não era ele que estava sentindo toda aquela dor. Enquanto lembra dos seus sonhos, o Luffy grita que eles ainda não acabaram. Suas aventuras ainda estão esperando. Ele diz que não vai se mover um centímetro sequer desse local. Então se o Sanji não voltar logo, ele vai morrer de fome. E esse vai ser o lugar final de descanso do seu corpo. Afinal de contas, não pode deixar o melhor cozinheiro do mundo ir embora. Então não vai mais comer nada, a não ser que tenha sido preparado pelo Sanji. Essa triste batalha entre esses dois grandes amigos se encerra. Com o Luffy declarando que vai fazer uma greve de fome. E não vai se mover dali até que o Sanji volte. Pra finalizar dizendo pro Sanji não fazer ele esperar muito. Afinal de contas, sim o Sanji, ele não pode se tornar o rei dos piratas. Agora chegou o seu ver de participar desse vídeo. Já comenta aqui uma outra batalha entre os Mugiwaras que eu não citei. Que eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. Como eu falei, a gente tem vários vídeos sobre os Mugiwaras. Que eu acredito que vocês vão gostar. Pra assistir, eles vão estar aparecendo aqui na tela final. Já deixa aquele like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu.